A gente vai agora para a capital, Campo Grande, com a Lorraine França, que tem aí os destaques. Bom dia, Lorraine. Oi, Israel. Bom dia para você e também a todos e todas que nos acompanham. O destaque que eu trago hoje, inclusive, é uma notícia preocupante para as autoridades de saúde. A superlotação, aliás, é a lotação de leitos de UTI Covid aqui na capital, viu? Um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde aponta que dos quase 30 leitos destinados para pacientes graves com Covid-19 e que precisam de UTI, 23 estão ocupados, viu? É uma taxa aí de 80% de ocupação. Esses leitos, entre os leitos clínicos para o público, por exemplo, que são os leitos de pessoas que não estão em situação grave, estão apenas em leitos comuns. Nós temos 24 leitos aqui em Campo Grande e 11 estão com pessoas internadas. Isso indica aí uma ocupação de 46%. E por que há preocupação? A gente viveu, durante o início deste ano e também todo o ano passado, uma situação bastante crítica aqui em Campo Grande, com a falta de leitos que durou meses aqui, mais de 3, 4 meses, sem leitos de UTI na rede pública e também na rede privada. Agora a gente tem esse aumento aí de 80%, esse aumento que chega aí a ter uma taxa de ocupação de 80%, embora as pessoas tenham a sensação de que a pandemia acabou, ela ainda não acabou. A gente pode ver isso pelos dados divulgados nesta quarta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria não divulgou se as pessoas que estão ocupando esses leitos COVID-19 foram ou não vacinadas, mas há uma preocupação em relação a essas pessoas que não tomaram a vacina. Ontem nós entrevistamos aqui na CBN ao vivo o secretário de Saúde, Geraldo Rezende, que se mostrou bastante preocupado com as pessoas que não estão voltando para tomar a segunda ou até a terceira dose da vacina contra a COVID-19. Inclusive, ele fez um alerta para as pessoas que se vacinaram com o Janssen e disse que 50% das pessoas que tomaram essa vacina da Janssen ainda não procuraram os pontos de vacinação para receber a segunda dose. É que a gente também tem a preocupação aí com a chegada da variante Ômicron, que já tem casos confirmados no Brasil. A Organização Mundial da Saúde também já emitiu um alerta a respeito dessa variante, que é uma variante mais contagiosa do que as outras que vinham sendo aí registradas da COVID-19. E o secretário disse, afirmou, que a variante ainda não chegou ao Mato Grosso do Sul, mas ela vai chegar e por isso é importante então que as pessoas se vacinem, porque quando elas chegarem as pessoas vão estar imunizadas e então não há chance aí para que essas pessoas adoeçam e acabem precisando até de um leito de UTI, viu Israel?